Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Quanto ao Pai nosso que estás nos céus, vimos no nosso último Minutos de Esperança Hoje, eu quero refletir com você sobre as palavras de Jesus Santificado seja o teu nome Quando eu oro, eu preciso ter a consciência de que eu estou na presença de um Deus que é santo E na presença desse Deus santo, eu preciso ter uma atitude de respeito, de humildade e de submissão Diante desse Deus, eu preciso reconhecer o privilégio que Ele me dá De mesmo sendo um Deus santo, me permitir aproximar-se dEle em oração Isso é extraordinário Por isso, a oração também é um ato de adoração Infelizmente, muitos utilizam a oração apenas como uma ferramenta de petição Como um instrumento de reivindicação ou como um ato de protesto E isso é muito triste Essa não deve ser a nossa atitude ao orarmos ao nosso Pai que estás nos céus No livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, nós lemos Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros Essa aproximação que temos de Deus através de Jesus Cristo Tem que ser de maneira humilde e contrita Eu volto a dizer a você, isso é um ato de adoração Em 2 Cronicas, capítulo 7, verso 14, lemos E se meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter de seus maus caminhos Então eu ouvirei os céus E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Essa mensagem linda de Deus Foi dada a Salomão no dia da dedicação do Templo de Jerusalém Deus orienta o seu povo A maneira como eles deveriam se aproximar dEle E Ele o faz de quatro maneiras A primeira maneira é que o povo deveria se aproximar de forma humilde Às vezes nos sentimos culpados E permitimos que nosso orgulho fale mais alto Precisamos de maneira humilde Nos reconciliarmos com Deus através de Jesus E dessa forma nos aproximarmos do Pai Com a certeza do perdão dos nossos pecados A segunda maneira de nos aproximarmos de Deus É através da oração Orar não é apenas utilizar palavras bonitas, ivãs, repetições Como se o Pai em toda a sua glória Não se importasse com os nossos problemas Ou nossas questões pessoais Orar é conversar com o nosso melhor amigo Deus é nosso Pai e se importa conosco Nós somos filhos dEle A terceira maneira de nos aproximarmos do Pai É buscando-O da maneira certa Buscar ao Senhor da maneira certa Significa rogar a presença dEle Da mesma forma que Moisés o fez ao declarar a Deus Se tu mesmo não fores conosco Não nos faça subir daqui Êxodo 33,15 A quarta maneira é abandonando os nossos maus caminhos Se queremos nos aproximar do Pai Devemos abandonar os nossos maus caminhos O resultado de tudo isso é o que o Pai disse Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra É dessa maneira que de forma prática Tornamos vale da expressão Santificado seja o teu nome Coloque hoje diante desse Pai As suas maiores ansiedades Preocupações e necessidades E se você o fizer da maneira certa É certo que Ele te ouvirá É certo que Ele perdoará os seus pecados E sarará a sua terra Vamos orar? Querido Deus e Pai Obrigado porque Tu és o nosso Pai E porque Tu és santo E queremos entender a Tua santidade E nos aproximarmos do Senhor de maneira correta Com humildade Com submissão E com contrição Que nesse dia Pai Ao nos humilharmos diante do Senhor Com tritos Possamos lançar diante do Senhor Todas as nossas necessidades E que o Senhor fale ao nosso coração Que o Senhor nos mostre os melhores caminhos Que o Senhor nos responda segundo a Tua vontade Que o Senhor nos dê Segundo a Tua misericórdia Tudo aquilo que precisamos para esse dia Para vivermos Para vivermos com integridade Para vivermos com alegria E para sentirmos a Tua presença conosco Por isso Pai Toma nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos E que esse seja mais um dia de grandes bênçãos E grandes vitórias em nossa vida Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você Que seja esse mais um dia de grandes bênçãos na sua vida Compartilhe esse vídeo Compartilhe esperança Inscreva-se em nosso canal no Youtube Igreja Unaspe EC E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida O que é um dia de grande bênçãos na sua vida